Ah, bom dia! 30 de março! Luiz Antônio Lima aqui de Fortaleza seu amigo no Facebook criei aqui o vídeo parabéns para homenagear vocês uma forma de homenagear os meus amigos e as minhas amigas do Facebook que fazem aniversário nesta data hoje 30 de março dia da terra palestina e eu estou aqui novamente pedindo autorização aos meus amigos que estão aqui aniversariando hoje aqui Roberto Pires Rosana Raia Felipe Baixo Sales Sidney Guerra Rosiana Ferreira Dudu Ascioli estou aqui para parabenizá-los através das redes sociais aqui no Facebook do Youtube do Youtube do Whatsapp para que todos saibam que nesta data 30 de março foi a data que Deus escolheu para trazê-los ao mundo a data que você chegou trazendo muita alegria muita felicidade muita felicidade muitas felicidades muita paz muita harmonia muito amor para os seus familiares para os seus pais seus avós seus familiares amigos vizinhos então é uma data para se comemorar para se comemorar com os amigos com o mundo e eu estou aqui fazendo este vídeo gravando este vídeo para pedir bênçãos para todos vocês para os seus familiares pedir paz saúde prosperidade e harmonia e sucesso aproveito também para pedir paz ao mundo paz para o mundo paz para o Brasil paz para o Ceará paz para a Fortaleza pedir que Deus nos proteja que Deus proteja as crianças os nossos cônjuges filhos parentes amigos pedir paz para o mundo o mundo precisa de paz então nesta data 30 de março vocês estão aniversariando aqui o primeiro da lista de amigos é o amigo Roberto Pires muito conhecido Roberto Pires é de Fortaleza mora aqui é advogado formado pela faculdade Ateneu meu amigo Roberto Pires Roberto é jornalista também participa do programa da hora com o Alfredo Marques na TV União Jovem de Cara e de Coração eu aproveito aqui para mandar um abraço para os colegas da TV União Roberto Pires Alfredo Marques Bardavil Ana Vila Real enfim para aqueles jornalistas maravilhosos lá da TV União do programa da hora onde eu já tive o prazer de participar algumas vezes já recebi aqui em casa também este luxo aniversariante marido da Eulália Roberto Pires nosso querido colega advogado militante da OAB grande Roberto feliz aniversário em seu nome eu saúdo aqui aos demais aniversariantes em toda a advocacia cearense esses aqui são os aniversariantes do meu perfil mas são muitos os aniversariantes que fazem aniversário nesta data que ainda não são meus amigos mas eu desejo a amizade de todos principalmente dos advogados das advogadas e dos juristas dos magistrados a exemplo da Rosana Raia meu perfil está aberto ainda tem algumas vagas prioridade absoluta para os juristas prioridade absoluta para os juristas então Roberto feliz aniversário parabéns pelo grande amigo pelo grande advogado pelo grande jornalista que você continue assim atuante na advocacia no jornalismo trazendo a sua opinião formando a sua opinião e ajudando para que a gente tenha uma sociedade melhor votos de muita paz saúde e sucesso em seguida nós temos aqui o Dudu Ascioli Dudu Ascioli é do Jaguaribe Jaguaribe é uma região aqui do Ceará e eu mando meu abraço para lá para a Focacinha para os colegas Dudu Ascioli e não é o Dudu Monte eu sou amigo também do Dudu Monte aqui é o Dudu Ascioli do Jaguaribe mas moro aqui em Fortaleza estudou no colégio Clóvis Bevilacqua e no colégio Farias Brito Central é formado pela Estácio de Sá pela FIC feliz aniversário Dudu em seguida nós temos aqui a Rosiana Ferreira está aqui ela Rosiana é a minha esposa Sandra que faz aqui esse script esse layout pesquisa no perfil a sua profissão o local onde mora o escritório faz aqui o roteiro para que eu possa parabenizar as pessoas então agradeço aqui a minha esposa Sandra e parabenizo a Rosiana Ferreira que é aqui de Fortaleza onde mora é advogada pós-graduada em Direito Público sócia no escritório Ferreira e Moreira Advocacia um abraço aí para a banca Ferreira e Moreira Advocacia e a Rosiana Ferreira que ela é do Rio de Janeiro ela é do Rio de Janeiro e mora no Rio de Janeiro forte abraço em seguida temos aqui aqui o Sidney Sidney que não é o Sidney Guerra é o Sidney Correa ele é de Belo Horizonte BH advogado estudou na Unifenas Universidade José do Rosário Velhano feliz aniversário Sidney e em seguida nós temos aqui o Felipe Bastos de Oliveira que mora em Fortaleza formado pela Estácio FIC estudou gestão empresarial na FIC e gestão e planejamento tributário tributário na Unicef Centro Universitário 7 de setembro feliz aniversário Felipe Bastos de Oliveira e em seguida nós temos aqui a Rosana Raia mora em Fortaleza estudou no colégio 7 de setembro formada pela Universidade Federal do Ceará meu abraço para o pessoal do colégio 7 de setembro faculdade 7 de setembro professor Adelmi ainda é coordenador e do 7 de setembro foi meu professor lá no Farias Brito meu professor e professor da Sandra um abraço também para o pessoal da Universidade Federal do Ceará professor Cidre Guerra professor Maurício Penevides professor Matias Coelho professor Cândido Alquerque Rosana Raia trabalha no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em Fortaleza onde é juíza do trabalho colega do meu mestre meu professor Judica Elso Dário de Pinho Rosana Raia Rosana Rosana Raia feliz aniversário muitos anos de vida então são esses os meus amigos minhas amigas no Facebook que fazem aniversário nesta data Rosana Raia Felipe Bastos de Oliveira Sidney Correia Rosiana Ferreira Dudu Ascioli e Roberto Pires o homem da TV União desejo reitero os votos e o feliz aniversário agradeço a amizade de vocês aqui no Facebook me permitam postar este vídeo a todos vocês e aos aniversariados dos outros dias eu reitero esse pedido também desejando muita paz saúde alegria alegria muitos amigos do peito amigos do coração que é o que vocês são que vocês só tem paz e a proteção de Deus em todos os momentos de suas vidas um forte abraço comemorem a vida comemorem bastante com os familiares e não esqueçam dos amigos dos amigos do coração dos amigos do Facebook e das redes sociais e das redes sociais